E aí Miraculous! Acabou de ser lançado o episódio Silencer e no vídeo de hoje eu trouxe a análise completa desse episódio. Então se você quer saber mais, continue assistindo a esse vídeo. Eu sou Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. O episódio começa com o prefeito de Paris cumprimentando o Bob e seu filho que estão tramando de roubar ideias de outras pessoas com o seu plano de criar um show de talentos para roubar a ideia de outros participantes. Pois seu filho está sem ideias para seus shows. Marinette e seus amigos ficam muito felizes com a notícia que acontecerá um show de talentos em Paris e logo querem participar. Todos os integrantes da banda vão gravar o seu vídeo de inscrição para o show de talentos. Marinette como uma grande estilista vai dar uma forcinha com o figurino. Após eles enviarem o seu vídeo de inscrição, Marinette e seus amigos descobrem que tiveram suas ideias copiadas. Então eles vão atrás de explicações para descobrir porque sua música e seus trajes foram copiados. Mas eles foram barrados pelo segurança. Marinette teve uma ideia para distrair os seguranças e entrar no prédio. O plano da Marinette dá super certo e finalmente o Luca e a Marinette entram no prédio. Marinette e o Luca vão atrás do Bob para tirar satisfações a ele, mas ele finge que não sabe de nada. O Luca e Marinette então começam a ficar muito irritados, pois o Bob e seu filho estão pegando muita mentira. E logo o Bob faz várias ameaças a Marinette. Como nós podemos ver, o Luca não está gostando nada disso. Ele está ficando super nervoso e criando pensamentos negativos. Então o Rockmoth não perde tempo. Ele logo sente que tem uma nova vítima para ele akumatizar e envia um de seus akumas. E logo o Luca é akumatizado em Silencer. Seu poder o permite calar a boca das pessoas para sempre. Silencer logo nos mostra um pouco de seu poder. Ele retira a voz do filho do Bob para que ele não consiga mais falar. Bob foge. Silencer então fala para Marinette que ela não precisa ter medo, pois ele não irá machucá-la. Então finalmente o Luca mesmo akumatizado revela todo o seu amor pela Marinette. Silencer vai atrás do Bob. Marinette corre para o banheiro e se transforma em Ladybug para salvar o dia. Bob continua fugindo do Silencer. Quando ele iria perder a sua voz, a Ladybug aparece para salvá-lo. Ladybug começa a lutar contra o akumatizado Silencer. Para se proteger, Bob coloca Ladybug em sua frente para impedir que o Silencer roubasse a sua voz. E o pior finalmente aconteceu. A voz da Ladybug acabou sendo roubada pelo Silencer. Ladybug então tenta usar o seu Lucky Arm, mas não funciona, pois ela precisa de sua voz para ativar os seus poderes. Sem saber o que fazer, a Ladybug foge para mandar mensagem para o Cat Noir, pois esse é o único jeito que ela consegue se comunicar. Por pura coincidência, o Plague acaba vendo o akumatizado Silencer passando. E nesse momento ele avisa o Arian que logo se transforma em Cat Noir, para ajudar a Ladybug. Ladybug e Cat Noir se encontram, mas a Ladybug tem algumas dificuldades para explicar para o Cat Noir que ela perdeu a sua voz. Mas após algumas piadinhas do Cat Noir, ele finalmente entendeu e eles vão atrás do akumatizado. Ladybug e Cat Noir chegam na prefeitura. Então a Ladybug tem a ideia de usar o Silencer para que ela consiga ativar o seu Lucky Charming. Silencer sai da prefeitura e vai atrás do Bob em busca de vingança. E novamente o Silencer conseguiu roubar a voz de outra pessoa. E dessa vez foi a voz do policial de Paris. Silencer quer que o Bob conte para todo mundo na TV toda a verdade. Ladybug e Cat Noir encontram o Silencer. Cat Noir parte para cima do akumatizado. Ladybug novamente salva o Bob e começa a colocar o seu plano em ação. Ladybug pinta um abajur para fingir que ela conseguiu usar o seu Lucky Charming. Tudo isso faz parte de seu plano para enganar o Silencer. Ladybug e Cat Noir encontram o Silencer que acabou sendo enganado pela Ladybug. Que finalmente conseguiu usar o seu Lucky Charming e receber um aspirador de pó. Ladybug usa sua visão de Joaninha e começa a pôr em prática o seu plano final contra o akumatizado. Cat Noir usa o seu cataclismo e continua lutando contra o akumatizado Silencer. Silencer também conseguiu remover a voz do Cat Noir que por pouco se tornou mais uma vítima do akumatizado. Mas a Ladybug aspirou a sua voz para dentro do aspirador de pó. Cat Noir aproveita o momento de destração do Silencer e usa o seu cataclismo no capacete do akumatizado. Ladybug purifica o akuma e tudo volta ao seu devido lugar. O plano do Bob é descoberto. Ladybug vai embora pois ela já está se destransformando. E o episódio termina com o Lucas se declarando para a Marinette e a banda fazendo uma super apresentação. E aí Miraculous o que vocês acharam desse episódio? Como nós conseguimos ver o chip Luca Nett está acontecendo mais rápido que todos nós imaginamos. Então essa foi a análise de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa análise já deixe seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!